Oi, eu sou o David, agora nós vamos trabalhar com mais de um plano, tá legal? Bom, aqui o plano corrente é o plano 1, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai desabilitar ele aqui, ele some, ele deixa de cortar e você vai habilitar o plano 2 e clica aqui nele para ele te mostrar o plano 2, tá? Ah, David, então cada um desses é um plano diferente? Sim, já vem pré-configurado, ó, eu vou seccionar aqui nesse outro plano, tá, ó, tá vendo? Certo? Aí, aqui, ó, ele não acontece nada de novo, aí você vem aqui no alinhamento e define o que o plano 2 faz, para que lado ele vai seccionar, tá certo? Se frontal, se mudou para frontal, beleza, aí eu já sei que eu vou pegar aqui, ó, e vou andar aqui, tá? Agora, David, você falou que eu quero habilitar dois planos de corte simultaneamente, aí você vem aqui e habilita, ó, tá vendo? Com a lâmpadazinha lá, ah, lembra do caso? Você acende a lâmpadazinha, ó, e ele corta nos dois sentidos. Me fiz entender? Com isso você vai fazer, ter um potencial de visualização mais volumoso, vamos dizer assim, tá certo? Quando a gente está vendo as instalações, isso aqui faz toda a diferença, tá legal? E, mas olha, tem mais coisa, mas isso é importante você definir aqui e aprender como colocar mais de um corte. Já um terceiro corte, ó, é, é, o terceiro corte é no mesmo plano, eu acho. Ih, agora o quarto corte cortou tudo, né? Você tem que ter controle das coisas, certo? Eu mexi aqui no dois, né, eu vou dizer, op, op, não é isso que eu queria, desabilito o um, deixo o dois habilitado, tá? Eu troquei, né, o alinhamento, e eu não vou lembrar quem era, tem que assistir a aula de novo, hein? Pra saber qual era o dos alinhamentos do, do dois, tá? Isso é muito legal deixar do jeito que está mesmo e trabalhando. Certinho? Eu adoro essa ferramenta também, porque me facilita a apresentação e análise do meu projeto. Essa é a ideia do Navisworks, tá certo? Você que está ali em coordenação, poder analisar o projeto, vendo de diversas posições, diversas situações de análise do modelo. Agora, imagina isso na obra, meu irmãozinho. Hidráulico descendo aqui, show de bola, tá? Eu vou montar o hidráulico aqui, que eu acho que o hidráulico não está montado. Tá? Eu vou habilitar ele aqui, vou salvar isso aqui. Pedi um novo, agora eu vou em append e marco aqui, ó, hidráulico tipo. É um projetinho esquemático com hidráulico, que eu tinha aqui de um exercício de muito tempo atrás, tá? Ele vai estar disponível para você, caso você queira entender alguma coisa como funciona o hidráulico e etc e tal. Tá legal? Então, digamos que eu queira enquadrar agora. Então, eu preciso de dois planos de corte para enquadrar uma determinada situação aqui deste meu hidráulico. Então, eu venho aqui em viewpoint, marco aqui a opção, o corte, né? Então, eu venho aqui, ó, eu quero é topo, plano 1 é topo, tá? Topo, topo, opa, não dá para ver, às vezes ele some, ele voou. E agora? Clique em move, que aí você vê onde ele está seccionando, ó. Ah, tá aqui ele, ó, cidadão dos infernos. Vamos lá. Você enquadra aqui onde você quer. David está cortando de cima para baixo. Não é isso que eu queria. Então, eu não sei o que tu queres, meu querido. Você vê, então, coloca essa palavra aqui, button. Não sei de pronunciar. Mas é isso aí. Aí você enquadra aqui, tá? Maravilhosamente bem, certo? Agora eu quero um outro para enquadrar só um trechinho. Aí você marca aqui, ó, o segundo plano. Deixa eu ver que segundo plano é esse. Habilitei o segundo plano. O segundo plano, deixa eu ver para que lado que ele está cortando. Para cima, não. Isso, ele está cortando para cá, para cima. Mas esse aqui eu já tenho. O botão eu já tenho. Então, eu quero o topo. Pronto. Só que ele está lá embaixo. Opa, aqui, ó. Pronto. Só que eu quero ainda um cortando aqui na lateral para deixar só esse cantinho aqui, ó. Beleza. Eu habilito um terceiro. Opa, terceiro. Tá? Ok, agora eu estou em outro plano aqui, que é front, front. Beleza. Então, ele está cortando aqui. Não. Opa, ele está cortando aqui, ó. Não era bem isso que eu queria, não. Não é front que eu quero. Aí, você vai dizer assim, mas é complicado isso, né? Deve ter outra ferramenta. Tem. Calma aí. É a próxima aula, que é das sessões, tá? Que é do cubo. Que é esse cara aqui, é quando eu virar para o box, tá? Que eu acho mais fácil. Mas eu tenho que mostrar a vocês todas as opções, tá? Então, eu vou pegar aqui, left. É esse cara mesmo que eu quero. Ó, venho trazendo para cá. Na verdade, não é ele que eu quero. Eu quero right. Aqui. Isso. Pronto. Aí, eu venho aqui, tiro move. É esse cara aqui que eu quero. Tá legal? Beleza? Opa. Clica no elemento, ele gira em torno deste elemento, tá? É muito legal isso aqui, porque, veja bem. Você pega este cidadão aqui e exporta para... Vamos fazer? Vamos fazer agora. Home. Aliás, é Nzão, né? Public. Publish. E vai colocar algumas informações aqui, tá? Tipo hidro, versão 02. E vai colocar várias informações para ele. Data que expira. Se quiser colocar senha também, para só uma pessoa abrir, no problema. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Detalhe, det, hidro, 02. Pronto. Vê que ele vai salvar com a opção NWD. Tá legal? E vai estar lá também esse trechinho no material de apoio, caso você queira dar uma olhadinha. Então, quando você abrir o... Vamos fazer agora. Tá, ó. Exportou, legal. Vou até salvar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. NWF... Não tem, ó. Não tem. Eu vou salvar aqui, ó. Projeto... Esse aqui é o 4. Tudo isso vai estar disponível no seu material de apoio, ok? E aqui, você... Aqui é hidráulico. 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 Pronto. Salvei. Tá. Aí, vem o grande lance do Freedom. Porque quem está na outra ponta, precisa enxergar esse detalhe especificamente. Aí, nós estamos falando de Freedom. Estamos falando de A360, que é outro curso que eu ainda vou gravar. Entenderam? Como é que funciona? Deixa ele abrir aqui, pra você ver como é que vai funcionar lá. Abri aqui o Navisworks Freedom. Vou abrir em Open. Vou lá no material de apoio, ó. DetHidro02. Vou abrir. Ó. E aqui, eu vou fechar essas abas aqui, tá? Que provavelmente o senhor não tem, olha. Olha que maravilha. Então, você manda isso aqui pra obra. Ele abre num tablet, abre no celular. E aqui, ele entende. Caso essa fosse a solução de hidráulica para determinado ponto do projeto, eu duvido. Ele dizia assim, ah, não entendi. Não, não estava claro. Diga, amigo. Aí, é tenso, né? Girei aqui, ó. Clica no elemento. Acho que eu estou de cabeça pra baixo. Na dúvida, você clica aqui na casinha, que ele reposiciona no lugar certo. Tá? Este é o poder do Navisworks Manager com o Freedom. Ok? Muitas ferramentas são muito parecidas do que tem aqui e do que tem lá. Tá certo? Então, olha. Aqui no Viewport. Até apareceu aqui, ó. Vê o que ele veio com os cortes, tá? Mas aqui eu posso desabilitar o corte e ver toda a galera novamente ali unida, linda e maravilhosa. Fechei aqui, por quê? Porque eu estou com os três habilitados. Isso no Freedom. É o mesmo raciocínio lá para o Manager. Ok? Então, vamos à próxima aula, quando eu vou explorar a opção Box. Que é, às vezes, mais legal, mais rápida também, de definir um grupo específico, uma área específica do nosso projeto. Ok? Nos planos de corte. Sou o David e vamos lá. Tchau, tchau. E aí, gente.